Vou mostrar primeiro o vídeo da Bandeirantes, da Glenda passando o pano para o Piquet. Antes, aqui uma foto para você relembrar. Esse é o Piquet no carro, no Rolls Royce presencial, sendo chofer de jumento aqui, chofer de miliciano. Isso foi no 7 de setembro, que é o dia em que o Bolsonaro tinha prometido dar golpe de Estado. Para que você se lembre, porque tem gente que acaba se esquecendo. Agora o trecho da Bandeirantes. Aqui. Um outro trecho da entrevista de Piquet veio à tona, e desta vez foi além da discriminação racial. Como é que você viu o Rosberg como piloto? O Keck era uma bosta. É que nem o filho dele, é um campeonato. O neguinho que já está dando mal é m**** naquela época, ele está meio ruim. Agora a pior parte. Ai, ai, ai. É difícil, né? É difícil. Vamos torcer para que nada mais apareça, né? É, nada mais apareça e também ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora, muda, pode mudar às vezes o contexto das coisas, quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas, será que o contexto era esse também? Eu acho que um ano atrás, de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda. Então, vamos começar a falar de campeonato brasileiro? Será que era o contexto desse? O cara é racista, homofóbico, ele se referiu ao Hamilton, ele nem fala o nome. Ah, o Hamilton, ele falou, neguinho estava dando muito pi. Quer dizer, homofóbico e racista, chamando o Hamilton assim e se referindo a assim. E ela vai falar, ah, será que esse era o contexto? Um ano atrás também o contexto era esse? Aí o outro, o Elia Júnior ainda fala, ai, tomara que não apareça mais nada. Quer dizer, tem que encobrir os casos de racismo no Brasil, principalmente se for do Nelson Piquet, que era colega deles. Porque, ó, se aparecer mais, ele está mais ferrado. Aí a chance dele ser preso no futuro, quando for processado e condenado por racismo, que dificilmente ele não será condenado, aí a chance dele ser preso é maior. Então não apareçam, hein? Se alguém tiver vídeo do Piquet sendo racista, não mostre. Porque os apresentadores da Band não querem que mostre vídeos do Piquet. É engraçado, ela fala, ah, mas coisa de um ano atrás, passou um ano, então não tem mais problema, viu? Passou um ano. Ok, alguém matou alguém? Passou um ano, ó. Tá lembrando esse caso de um ano atrás? Como assim? Não pode, pô. Vamos lembrar que o Bolsonaro ficava tossindo, imitando uma pessoa morrendo de Covid? Pô, foi um ano atrás. Mais de um ano atrás, tá aqui. Vamos lembrar que o Bolsonaro fez piada com as pessoas que morreram de Covid? Que ele falou que não era coveiro, tudo mais. Pô, faz mais de um ano, então não vamos lembrar de nada. Cara, essa é a mentalidade dos bolsominions racistas. É engraçado. É raro achar alguém que não seja bolsominion na Band. É muito, muito raro. Tem ali, tinha o Boixá, era uma exceção, mas muito, muito raro. Aí, o Emicida. O Emicida resolveu se pronunciar sobre o caso. Emicida é um rapper, um dos mais famosos do Brasil. E ele estava no festival, ontem, 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 ontem. Era um festival no Ibirapuera, em São Paulo. Aí eu vou te mostrar aqui a fala do Emicida. Você tá maluco, mano? Você tá maluco. Quando que um mano, do tamanho do Luiz Emicida, vai poder tomar orelhada daquele chofé de jumento? Aí ele começa a cantar a música dele. Mas tá aí, ó. Como é que um cara do tamanho do Lewis Hamilton vai tomar orelhada do chofé de jumento? Que é o que é o Nelson Piquet. É engraçado como você vai nas redes sociais e você se revolta. Porque você vê todos os bolsominions passando pano pra ele. É engraçado que a Glenda, depois da fala dela, ela foi detonada e ela pediu desculpas. Aí tá aqui, eu vou mostrar aqui as desculpas. É engraçado, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais cometeu crime nenhum, né? Olha, tá aqui a Glenda falando, ó, peço desculpas a todos. Quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler aí pra você, ó. Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Toda minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos. Hashtag perdão. Aí você vai ver as desculpas dela e você vai ver quem comenta passando pano. Aí tudo bolsominion, não falha um. Todo mundo que passa pano pra racismo é bolsominion. Eu vou te mostrar aqui. Aqui um passando pano. Ela falou que foi muito mal na escolha de cada uma das palavras. Aí alguém fala, não foi não. Eu vi tudo e entendi. Aí ele fala, entendi perfeitamente. Não, mude o que foi dito por falta de entendimento alheio. Quem não entendeu é que tá errado. Você foi muito bem, viu, Glenda? Aí alguém tem um robô no Twitter que se chama Gado Decider. Ele analisa quem a pessoa segue, quem são os seguidores dessa pessoa e o que essa pessoa curte no Twitter. E aí ele diz se é Gado, ou seja, se é bolsominion ou se não é. Aí alguém... É simples, José. É só marcar aqui. Colocar arroba Gado Decider e pergunta. É Gado? Aí vamos lá. Aí o Gado Decider, o robô, responde automaticamente. Ele fala, foi destaque no canal do Boi. Quer dizer, é bolsominion. É bolsominion. Todo mundo que comenta passando pano, não só nesse posto da Glenda, mas em vários sobre o Piquet, é tudo bolsominion. Não falha um. Ok, agora sobre o Nelson Piquet. As duas deputadas do PSOL entraram com representação contra ele no Ministério Público. As duas deputadas, aliás, são negras. Então elas podem se sentir ofendidas pelo que, obviamente, todo mundo que é negro deve ter se sentido ofendido pelo que falou o Nelson Piquet. Porque quando se ofende o Hamilton, se tá ofendendo todo mundo da maneira com que ele se pronunciou. Mostra o nível desse lixo humano. Pois bem, elas entraram com representação no Ministério Público. Agora os próximos passos são o seguinte. O Ministério Público abre investigação. Abre investigação é um trâmite que tem que ser feito. Aí o Ministério Público vai decidir se enquadra como racismo ou como injúria racial. Que teve alguma coisa errada? Teve. Vão assistir os vídeos, vão assistir o contexto, vão assistir tudo. Vão decidir se ele resolveu ser racista, porque ele é racista. Ou se ele não teve intenção nenhuma. No caso, essa segunda fala dele não tem nem que falar. A primeira já foi bem racista. Mas a segunda, em que ele nem se refere a Hamilton pelo nome. Ele já fala, ah, o neguinho tava dando pia. Ele já foi racista, homofóbico, assim. De propósito, com intenção de ser racista. Tá. Aí o Ministério Público vai decidir isso e apresenta a denúncia contra ele. Um juiz vai analisar a denúncia, analisar o que o Ministério Público vai escrever. E vai decidir se abre o processo contra ele ou não. Então, abrindo o processo, ele se torna oficialmente réu. Aí o Nelson Piquet vira réu por racismo. Ele virando réu, ele vai ter todo o processo legal, demora. Não é um negócio que vai acontecer amanhã, viu? Demora. Ainda mais no Brasil, a justiça demora. Então, demora aí um ano, um ano e meio. Ele vai ter que ficar pagando advogado, tudo mais. Aí, ele sendo condenado, ele pode pegar de um a três anos de prisão por cada um dos crimes. Só que ele foi racista, ele foi homofóbico, ele foi racista mais de uma vez. São dois vídeos, pelo menos, que apareceram. E, olha, eu acho difícil não aparecer mais vídeos. A não ser que apaguem. Porque, olha, pelo visto, ele é racista em todas as entrevistas, em todas as falas dele sobre o Hamilton. E o Hamilton foi campeão mundial. E depois foi vice-campeão mundial. Então, é muito difícil alguém falar sobre o Fórmula 1 e não falar do maior recordista que está correndo. Que era o atual campeão mundial, é o atual vice-campeão mundial. Quer dizer, é muito, muito difícil. Então, se pegarem entrevistas dele, e essa é a parte que a investigação é importante, que é pegar outras falas dele pra ver que ele está recorrendo no crime de racismo. Aí, a situação do Bolsominion e Nelson Piquet vai complicar muito. É bom, porque eu lembro do Nelson Piquet, quando o Bolsonaro foi eleito, e falou, estamos fechados com o Bolsonaro. Vai ficar tudo fechado com o Bolsonaro. É isso. Continuamos indo pra cima deles. Falou.